PAPO DE LUTA É impressionante a certeza do Charles, como ele entrou, cara, altivo no octógono, né? Como ele entrou certo de que ia vencer. Mais uma vez fez história. O cara simplesmente agora tem 19 bônus, né? Pós-luta. Tem 20. É o cara que tem mais finalizações. Tem 20 agora. Na verdade, 20 términos, né? 20 lutas, seja finalização ou nocaute. 16 finalizações e 50 testes da usada limpos, né? Aí essa brincadeira do Davi vai até em resposta ao que disse o Islam Akashev, né? Que essa categoria tem níveis, né? Que esse esporte tem níveis. Ele disse isso pro Charles depois. Parabéns, Charles. Mas lembre-se, esse esporte tem níveis. Tá aí, ó. Olha o nível do cara, né? Olha a quantidade de níveis que esse cara sobrepôs. Então, do Charles a gente não pode nunca duvidar, né, Carlão? Nunca duvidar. E vou te falar, se o Charles entrar tão confiante, tão forte, estiver bem treinado, fazer a luta inteligente contra o Akashev, né? Porque muita gente, cara, vou te falar, cara. Eu falava isso, se vocês pegarem minhas falas passadas, eu sempre falei, cara, o Akashev não é Nurmagomedov só. Ele não é apenas o father's plan. Ele também tem luta em pé. Ah, nego, só esquece. Pode pegar minhas falas, eu sempre falei. Ele tem kickboxing. E ele gosta de lutar ali. É porque ele quer ser obediente estaticamente. Entendeu? Ele confia na mão dele, ele confia no trabalho dele em pé. Se você entender isso, fizer a leitura certa, o treinamento certa, o Charles pode vencer o Marashev. E se o Charles venceu o Marashev, eu não vou dizer, eu não vou dizer, não, eu não vou me furtar a dizer, melhor colocando. Eu não vou limitar aqui a minha fala em dizer. Ele vai ser o maior lutador peso leve de todos os tempos. Pô, tem até alguém... Mas o Nurmagomedov, o Nurmagomedov é um craque. O Nurmagomedov é uma hora hoje em dia. Mas o Charles vai ter feitos, vai ter de perder cinturão, retornar do cinturão, pegar todos os top 5 e finalizar e destruir. E, cara, aqui não tem dúvidas. Ou o Marashev volta da aposentadoria e desafia o Charles para um tiratei. Mas aqui é o melhor real, né? Seria interessantíssimo. Seria algo assim de quebra de recorde de bilheteria, não é? Seria algo fenomenal, mas eu acho que não vai acontecer. Mas se o Charles ganhar o Marashev, dominar o Marashev, vencer o Marashev, cara, não tem muita discussão, não, cara. Não é para checagem, não. Não é falar que é brasileiro, não. Não é. É pelos números. Pô, o maior número de finalizações, o maior número de vitórias. E as doresas que ele pegou com todo o respeito, né, cara. Engoliu, engoliu. Ele engoliu, ele finalizou o Xander, o Kate, o Dustin Poirier. Quer dizer, ele pegou todo mundo, tirou para nada, cara. O Dariush, oito vitórias consecutivas. Todos vinham de uma atuação muito dominante quando pegaram o Charles, né, cara. Exato, uma fase boa. Ele não pegou ninguém mais ou menos. E as derrotas que ele teve oportunidade de dar o troco, ele deu o troco, como no Jim Miller, por exemplo. Então, quer dizer, sem exageros, eu sou um cara muito pé no chão nesse aspecto. Mas se ele ganhar o Marashev, ganhar de uma forma dominante, é uma incontestável, cara, a gente entra nesse assunto, sim. Se ele é ou não o maior peso leve de todos os tempos. Vamos ter que entrar nesse assunto porque a trajetória dele, os recordes dele vão falar por si só.